Se você está diante de um paciente diabético de alto risco ou um paciente que já tem doença cardiovascular estabelecida, aquele que já infartou, enfim, nesse caso, um controle glicêmico é importante, mas um controle muito intensivo não é. Então, isso nos mostrou, assim, que a gente tem que individualizar a conduta, né? Então, dependendo de quem é o paciente, às vezes a gente vai ter metas mais restritivas para a glicemia dele, dependendo do paciente, a gente vai relaxar um pouco nas metas, porque se a gente for muito intensivo, vai dar errado.